Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News, no programa Sou Bem-Sucedido, o nosso encontro semanal aqui na BMC News, e é o seguinte, você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? Você quer ter mentoria comigo e mais 10 especialistas é fácil? É só você clicar nesse QR Code aqui, fala com a Keyla, porque a BMC News dá uma semana de tudo isso que eu falei para vocês na faixa para que você possa conhecer todo esse trabalho fantástico de mudança de vida. E é o seguinte, hoje aqui no nosso programa a gente tem um cara, é o seguinte, sabe muita música que você ouve aí? Sabe aquelas músicas que você ouve no Spotify, que você ouve no YouTube, que você ouve na rádio? Muitas músicas que você ouve aí saíram do coração da mente desse cara, um compositor fantástico, você vai conhecer um pouco da história, vai conhecer um pouco do pessoal que ele trabalhou aí, você vai, eu tenho certeza que vai inspirar você. Estamos aqui hoje, nada mais a menos do que Vini Show. Vini, seja muito bem-vindo. Jornal, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, é uma satisfação enorme. sou, acompanho o trabalho de vocês, também estou lá dentro da plataforma acompanhando todo o projeto, desde o dia que você mandou para mim, estou lá curtindo e para mim a satisfação está aqui, pode ter certeza. Que legal. Vini, é o seguinte, cara, muita gente te ouve sem saber, né? Ouve, com certeza. Agora a gente estava vindo no carro, está tocando música no rádio toda hora, está as músicas nossas aí no meio do mundo. Você nasceu onde, Vini? Sou do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Uma cidade chamada Almino Afonso, lá tem 5 mil habitantes. Eu saí de lá, ficou 4.991. Uma cidade pequena. Pequenininho, pequenininho. Seus pais eram de lá também? Todo mundo lá, inclusive continuou morando lá. Entendi. Eu saí ali, naquele lugar, não tinha muita coisa para fazer, eu quis ser músico, né? Já para dar errado. Nas minhas palestras eu costumo dizer que lá eu podia ser 5 coisas, né? Eu podia ser comerciante, agricultor, político, funcionário público ou ladrão. Eu escolhi ser músico. Já começou errado. Eu vou te falar uma coisa, como o nosso Nordeste é rico de músico, né, cara? É impressionante, né? Cara, é assim, o nordestino, ele tem a habilidade enorme de trazer arte para tudo que se faz, né? Então, por exemplo, você pode pegar aí a discografia dos principais nomes da MPB, propriamente dita, 80% está no Nordeste, né? Grandes literaturas aí de poesias, grandes poetas, então está muita gente no Nordeste. O Nordeste é rico disso, né? O Nordeste se costuma passar uma visão de seca, de tristeza, de coitadismo. O Nordeste não tem isso lá no Nordeste. Mas como músico, até mesmo humoristas, né, cara? Que riqueza que é o Nordeste? A arte em si, né? A gente respira muita arte. Você vai para Fortaleza ali, que você vê até o frentista do posto, ele é comediante. É um negócio que a arte vive muito ali, né? Eu não sei se é por conta da história, porque se conta uma história muito sofrida da parte do Nordeste, muito isso tem a influência do Luiz Gonzaga, que ele trouxe na música muita pobreza, muita tristeza. O Nordeste teve uma época muito de seca e não tinha para onde recorrer. O Luiz trouxe isso nas músicas dele, ficou essa imagem da coisa lá. Eu acho que a galera incorporou essa coisa e transformou em arte, né? E quando a gente vai lá, e eu conheço muito bem o Nordeste, não é isso que a gente vê. Você vê um povo sorridente, até em lugares, eu fui em muitos lugares lá, que não tinha nem energia elétrica ainda, mas era um povo sorridente. E esse povo é o povo mais feliz que tem, Júnior. Porque eles vivem verdadeiramente uma felicidade nata. Aquelas pessoas não têm nenhum motivo para ser feliz, a não ser a vida. A gente está vivo, né? Porque às vezes a gente transfere a felicidade para um carro, para uma casa, para dinheiro, para coisa desse tipo. E ali a gente vê a prova viva de que a felicidade, quando se olha para essa frente, ela não tem nada a ver. E como foi a sua criação? Foi diferente disso que você conta? Não, tudo é simples assim. Eu sou do interior, no interior não tem muita coisa. Meus pais também de família muito humilde, né? Meu avô era agricultor, normal. Meu pai teve a oportunidade de estudar, né? Ele se formou em matemática, conheceu minha mãe na sala de aula, dando aula para ela lá, né? E aí, na minha infância toda, eu ficava no sítio com a minha avó. Fui no rolê, estudava na cidade, mas aí da cidade para o sítio, porque ele fala assim, a chacra, né? Não é chacra, é sítio mesmo, é um pedaço de terra com um monte de arame rodando assim, uma casa no meio. Não tem nada demais, né? E um bachio, chama de bachio, onde se plantava ali o que comer, né? Plantava feijão, plantava milho. Ah, vim, você já plantou? Eu plantei para o Rob, eu não precisei plantar, porque meu avô pôs meu pai para estudar e depois meu pai queria que eu estudasse também, então eu não precisei ir para o roçado mesmo para plantar. Mas se tivesse pesado, eu tinha ido mesmo. Mas aí é uma realidade ainda local. A galera trabalha ainda com agricultura, vive de agricultura. Meus avôs viveram de agricultura a vida inteira. Meu pai foi mais para o lado da sala de aula, depois foi para o lado do setor público e passou muito tempo como vereador na minha cidade. Olha só. Hoje meu irmão é vereador na minha cidade. Estou vivendo todo lá. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Minha irmã é comerciante, com o marido dela. Meus avós vivem lá, meus primos, só eu que saí. Mas alguém tocava lá? Nada. Ninguém da sua família? O meu pai, ele canta, mas não profissional. Ele canta, ele é afinado, tem uma voz bonita e tal, mas nunca ninguém seguiu carreira para o sinal. Mas aí é onde mora a minha maior dificuldade. Porque ali eu não tinha referência de nada, não tinha nem como aprender. Naquele lugar não tinha como aprender. Um primo meu viajou para Macapá, voltou de Macapá, recebeu na conta um teclado de brinquedo. Quando eu vi aquilo, eu fiquei apaixonado. E aí não tinha dinheiro para comprar, minha avó tinha, se não me engano, minha avó tinha uma cabra. Na época ela pôs para rifa essa cabra, pegou o dinheiro da rifa e comprou esse teclado para mim. E aí vem a segunda dificuldade. Primeiro não tinha instrumento, agora como é que eu vou aprender a tocar esse teclado? E aí eu descobri que na cidade tinha um irmão deficiente visual chamado Chico Cego. Chico Cego? Chico Cego. Aí eu disse assim, irmão Chico sabe tocar, empurrou lá para o irmão Chico. Chega ele lá empurrando a bicicleta e o teclado do bagageiro. Irmão Chico, me ensina a tocar. Meu filho, eu não sei tocar não, não sei ensinar não. Eu disse, pô, se eu toco que eu fico olhando. Aí ele ficava tocando, eu ia todo dia de tarde. Terminava a escola, eu ia lá para o irmão Chico. Aí ele tocava o teclado e eu ficava olhando ele tocar. Aí quando chegava em casa, eu tentava repetir. E aí eu aprendi a tocar teclado assim. E não foi no violão primeiro? Não, não foi. Não foi. Não tinha acesso a instrumento. Não tinha acesso. Não tinha acesso. O acesso que eu tinha é aquele tecladinho brinquedo. E o irmão Chico me ensinou de forma muito natural a tocar alguns hinos da igreja. Aí eu estava na igreja católica, depois fui para a igreja evangélica. Porque ali tinha como aprender e como exercitar tanto a parte de músico como a parte de cantor, que eu também gostava de cantar. E aí foi nesse processo que eu comecei a ter acesso à música propriamente dita. E aí eu achei uns campos, que até hoje eu não sei muito bem o que eu toco. Eu toco, mas até hoje eu não sei de teoria musical. E isso me ajudou muito não saber. Depois eu vou te explicar por quê. Depois você lembra de perguntar por que me ajudou eu não saber teoria musical. Porque aí eu comecei a tocar, eu criei uma métrica na minha mente onde eu conseguia tocar as músicas. E aí quando eu... Isso eu tinha nove anos de idade, né? Aí quando eu fui falando mais velho um pouquinho, comecei a entrar em depressão lá naquele interior, aquela coisa, a música gritando dentro de mim. E eu não tinha como botar pra fora e internalizei. Aquele grito, aquela dor, aquele sentimento. E acabei entrando em depressão, buscar até cometer suicídio em alguns momentos. Tentou mesmo? Tentei. Tem a data e hora. É mesmo? É. Durante muito tempo foi muito doloroso pra mim falar sobre isso, né? E a galera fala muito. Não pode se falar porque tem um efeito verter, né? Quando você vê um caso disso, aquela coisa repercute e outras pessoas querem repetir, né? Mas eu passei a falar de suicídio de uma forma muito natural porque o suicídio, na maioria das vezes, as pessoas não querem morrer. Elas querem se libertar, elas querem fugir. Isso é fato. Como psicanalista eu confirmo que você tá falando. E ali eu identifiquei isso agora, 2018. Depois eu comecei a fazer os treinamentos, a gente vai entrar nesse assunto também. Mas ali eu não queria morrer. Eu não sabia nem o que era morrer. Eu queria me libertar. Eu queria tirar aquele grito de dentro de mim. Que a arte, ela grita. A arte é um negócio impressionante. Você é um artista. Sim. Você é médico, você é estudioso, escritor. Mas você é um artista. Porque pra estar nesse microfone olhando pra mim aqui fazendo essa entrevista, tem que ter arte na veia. Sim. E se não tiver, você pira. Mas é uma coisa que é interessante que você fala. Porque assim, eu vi muito isso. Às vezes, eu fui missionário durante 15 anos. Então eu tinha banda e tal. Então a gente viajava pra fazer show. E quando eu ia, muitas vezes, pro Nordeste, às vezes o pessoal não tinha condições de pagar pra uma banda toda aí. E aí quando eu chegava lá, tinha os músicos locais que tocavam, né? Então a gente não sabia o que tinha, se o músico era bom. Mas, cara, às vezes eu vi um cara lá com um tonante, com a misinha quebrada. O cara fazia horror no violão. E tem que se virar, mano. Cara, e os caras tocando e fazendo, sabe, os instrumentos assim na escassez. Aí o cara tava tocando violão. Aí tinha um teclado lá. Ô, o que é que eu faço teclado? Onde você aprendeu? Ele falou, cara, nunca ninguém me ensinou. Você acha que a escassez tira da gente o melhor? Você acha? Eu tira o melhor, sempre tira. Eu não chamo nem da escassez. Eu acho que... É porque assim, a escassez, ela existe, mas ela não pode ser um impedimento. Eu acho que o que tira você do seu eu é quando você se encontra. Entendi. Porque quando você se encontra com você mesmo e você fala assim, cara, eu sou isso. Aí você transforma uma colher no microfone. Entendeu? Porque você dá um jeito de fazer a coisa acontecer. O grande problema do não resultado, propriamente dito, aí eu falo com um pouco de experiência também, porque já fazem mais de cinco anos que eu também trabalho com mentorias, treinamentos. Eu vejo das pessoas que 80% delas não tem resultado porque elas faltam se descobrir. Olhar pra ela e entender verdadeiramente o propósito. E aí é uma grande dificuldade do ser humano a gente olhar pra nós e descobrir o nosso propósito. E ali muito cedo eu já sabia. Júnior, pra você ter ideia, eu lembro que no sítio vizinho, a casa da minha avó, tava em construção a casa do vizinho lá. E aí eu ficava brincando com os filhos do vizinho. E aí a gente usava aquele andame. Galera, não sabe o que é andame? É aquela estrutura de madeira que os pedreiros ficam em cima pra rebocar as partes mais altas da parede. Que se chama cavalete, dois cavaletes do lado e uma tábua em cima, pra eles ficarem transitando. A gente brincava de banda. Minhas brincadeiras eram de banda, era de cantor, era de show. Tipo, eu pegava os bonequinhos de guerra que a gente tinha, os bonequinhos de guerra eram os músicos. Tipo, eu não brincava de guerra. Do comandos em ação. Exatamente. Não, mas aqueles bonequinhos de plástico mesmo, aqueles eram os músicos. Aí a gente pegava a caixa de, pegava os caminhãozinhos de boi, que era pra ir os boi em cima, e transformava em tria elétrica. As brincadeiras sempre eram de música. Aí a gente subia em cima daquele andame e brincava de banda. Eu era o cantor e os meninos tocando as latas velhas lá dos pedreiros. E um dia em cima daquele andame eu visualizei uma coisa que eu sei que não vem de mim. Quando eu fechei os olhos que eu tava cantando, eu vi uma grande multidão com a mão pra cima levantando. E eu, tudo que eu falava, o povo respondia. Eu digo, pronto. É isso. Eu tive uma visão. Eu digo, você cantor de sucesso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Desde criança eu sabia muito o meu propósito. Você sabia o que você queria? Sabia, sabia. E eu vi. Eu vi já. E aí quando você vê, acabou. Que aí é um trabalho. Eu não sei como é que você funciona, no sentido da visualização de futuro, mas pratiquem. Porque funciona. Eu conseguia, desde 9 anos de idade, eu conseguia ver. Eu não sabia o que era, mas eu via. Eu via o povo, eu via eu em cima do palco, cantando. Pouco tempo depois eu descobri que não era eu cantando. Que eram outras pessoas cantando, mas a música era minha. Por que que, voltando um pouquinho, é interessante porque assim, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Porque assim, você toca violão, você toca teclado. Pra muitas pessoas, a gente pergunta assim, você toca violão, teclado e fala, eu sou multi-instrumentista. Você fala o seguinte, eu toco, eu nem sei o que eu toco. Não. Você entende a diferença? Sim. Muita gente fala, toco, mas eu sou multi-instrumentista. Aí eu pergunto, Vini, você é multi-instrumentista? Você fala, não, cara, eu nem sei o que eu toco. Não. Por que essa definição? É porque a música, ela é ampla, né? Se você pegar ali uma universidade pra fazer faculdade de música, você vai estudar ali sobre partituras, vai estudar sobre campo harmônico, clave de sol, clave de dó, aquele trenheira tudo ali. Sinceramente, eu não faço ideia do que seja aí. Você não sabe? É, eu sei hoje porque eu sou curioso e eu gosto de ter informações, então eu sempre vou buscando, mas se você pedir pra eu escrever, fazer uma leitura de uma partitura ou escrever uma partitura, eu não vou saber. Eu sei o básico da música, que são as notas musicais, que é dó até dó, ré, mi, fa, sol, la, si, dó. Eu sei que existem essas notas e que eu sei o lugar também no teclado que é o dó, ré, mi, fa, sol, la, si, dó. Mas quando eu boto as duas mãos no teclado e dá uma nota, eu não sei que nota é essa que eu tô dando. A não ser que sejam as notas básicas, dó, ré, mi. Pega um dó sustenido, um lá, bemol, às vezes você vai pro lugar, cara, que música é? Qual que é o tom da nota, da música? O cara fala lá, bemol. Falei, não, acabou, toca aí, deixa eu ouvir. Aí quando ele toca aí, com o ouvido eu consigo identificar a nota, ouvindo. Mas quando ele fala a sigla e ele pede pra eu ir, na grande maioria das vezes eu não sei identificar, porque eu não tenho a teoria da música, eu tenho a teoria, a música de forma natural. E aí por prática, né, porque a gente não tinha acesso a teoria. E aí tocava música, na época era fita, cassete, fita, não, fita e cassete é de vídeo cassete. Aquelas fitas, você sabe do que eu tô falando? Sim, sim, sim. Você põe no gravadorzinho? Sim, sim. E aí a gente põe aquilo pra tocar. Isso. A gente põe aquilo pra tocar, ficava ouvindo e quando não era na televisão era no rádio ou na fita. E aí tocava e você ia tentar acompanhar e reproduzir aquilo. De forma muito amadora, com certeza. Só que aí, essa minha não técnica na música, não ter a técnica na música me ajudou. Porque se você pegar minhas músicas, todas elas, elas são simples. Sim. Por isso que as pessoas cantam em massa. Porque não tem nada muito complexo, é muito limitado. Então como é limitado, eu não sei criar campos harmônicos mais trabalhados. Então tem que ser três, quatro notas, entendeu? E essas três, quatro notas é praticamente porque aí uma criança pode cantar a minha música, um idoso pode cantar a minha música e um jovem pode cantar a minha música. Ou seja, o menos é mais. O menos é mais. Se eu soubesse teoria musical, certamente eu não me permitiria trabalhar esses campos harmônicos porque era muito simples. E quando é que você descobriu que o seu lugar não era o palco, mas era botar pessoas no palco? No palco. Eu descobri isso no palco. No palco. Porque quando eu tava no interior aí, aí vamos adiantar bastante coisa, né? Eu comecei a cantar nas bandas regionais e a coisa acontecendo e quando eu recebi um convite pra ir pra Fortaleza, cantar numa banda chamada Forró do Bom. Eu já cantei em outras bandas antes, mas eu quero focar nessa banda porque foi aqui onde eu me descobri verdadeiramente como compositor. Desde criança eu escrevia. Final do ano retrasado eu fui no interior aí, meu irmão foi fazer um mercadinho pra ele lá e ele mexeu nos galpões velho que tinha lá. e acabou achando um caderninho meu que eu tinha que eu escrevia com 10, 11 anos de idade e eu já escrevia as músicas. E eu achei esse caderninho com as musiquinhas e até lembrei das músicas da época. Então eu sempre escrevi também como compositor. Só que composição é um negócio muito maluco, você não sabe que composição você pode viver disso, que isso é um mercado e isso é uma doidura. E aí como artista eu falei, não, se eu cantar e for pra uma banda eu vou ganhar dinheiro, vou ser famoso, vou ser sucesso. Eu não imaginava nunca que composição me levaria além. Então eu comecei cantando e fiz sucesso como cantor na época. Na internet se vocês procurarem pôr forró do bom, vindo em show com forró do bom, vocês vão encontrar muitos vídeos meus. Já veio DVD pra 60 mil pessoas. Caramba. Público meu. Só que aí na época existia uma diferença entre Brasil e Nordeste. O Nordeste era um país a par. Brasil era uma coisa, o Nordeste era outra coisa. O que acontecia no Nordeste era lá. Poucas pessoas romperam essa bolha. Luiz Gonzaga rompeu essa bolha. Gonzaguinha não rompeu porque nasceu no Rio de Janeiro, então não posso nem dizer isso. Mas poucas pessoas romperam essa bolha. E quando foi ali meados de 2013, 12 pra 13, eu era cantor, a banda já tava estourada. E foi quando Jorge Matheus começou a vir de lá pra cá. Sim. Que aí ele veio do Brasil entrando no Nordeste. Fez o caminho inverso. Não, tava estourado lá também, só que a música dele começou a entrar. João Bosco que viria isso começou a entrar. E começou-se a entender que existia um som chamado sertanejo universitário. E o Nordeste consumindo forró, começou a consumir também esse som. E aí teve dois compositores que romperam essa bolha, chamado Dojo Aldantas. E uma dupla de compositores chamados Nonatos. Porque os caras de Goiânia, do sul-sudeste lá de cá, começaram a reproduzir e gravar as músicas desses caras. Entendi. E aí eu falei assim, pô, peraí. Aí minhas músicas eram músicas legais, eu cantor estourado, mas não gravava minhas músicas, eu não tinha segurança. Você não gravava? Não, não gravava. E aí foi quando um produtor musical me perguntou. Você não componho? Eu falei, componho. Deixa eu ouvir suas músicas. Aí quando ele ouviu, eu falei, rapaz, suas músicas é boas demais. Eu falei, é não, é boa. Eu vou te apresentar uns caras que se você colar neles, você tem o que eles precisam e eles tem o que você precisa. E me apresentou a Vinícius Poeta e a Júnior Gomes, que eram parceiros. Já eram, eu era cliente deles, porque eles eram compositores. Eu já pagava a liberação das músicas deles ali, só que ninguém tinha sucesso como compostor. Eu tinha meu sucesso como artista, Vinícius Poeta era professor de escola pública. Você pagava e agora tá fazendo, agora vai lá mostrar as suas pra ele, é isso? Eu pagava a música deles. Sim, mas aí eles pediram pra gravar. Aí pediram pra você mostrar. Aí esse produtor musical falou assim, você tem que conhecer esses caras. Quando a gente se encontrou, a gente não foi mostrar a música um do outro, a gente já foi compor. Compusemos várias músicas, as músicas começaram a dar set no Nordeste, rodando regionalmente. Foi quando a gente tomou a desão, falou assim, cara, vamos sair do Nordeste? Vamos tentar um sucesso nacional? Porque o sertanejo tá muito forte, a ponta tá sendo criada, a galera tá querendo ouvir as coisas daqui. Vamos misturar a nossa linguagem nordestina com a linguagem onde o Brasil possa consumir também, pra não ficar só regionalizado? A partir daí a gente começou a construir músicas diferentes. Que legal. Mas aí estudado. Estudava o segmento, estudava o mercado, estudava o que se falava, porque o A, S, S, C, essas linguagens que tem na música nacional, no Nordeste não tem. É outro tipo de música, é outro tipo de linguagem. É uma parceria que deu certo, né, Vini? Ah, e a gente se juntou aí. Você se juntou e foi. E foi, cara. Aí tem uma parte que foi espiritual, onde Deus me chamou pra xinxa e falou assim, vamos ali que não vamos bater um papo, porque não dá tempo de conversar sobre isso aqui, mas vamos falar só da parte de business mesmo. Foi quando eu tomei a decisão de parar de cantar, no auge. Banda estourada, ônibus, foto em ônibus, DVD gravado, tudo. O dono da banda queria morrer. Falei, porra, tá ficando louco. Falei, cara, não consigo mais, vou cuidar da minha família, meu filho. Minha mulher engravidou. E aí o meu filho foi a resposta que Deus tinha falado pra mim. Te prepara que eu vou lhe dar vida nova. Falei, tá bom. Quando foi, meu filho, minha mulher engravidou, quando eu descobri, aí o padre me revelou que aí eu, quando eu saí da igreja, voltei pra ser católico, morei um tempo no seminário, quase virou padre. É mesmo? Foi. E aí, você foi lá atrás. E aí, quando eu cheguei no padre, falei, padre, aconteceu? Ele falou assim, não, meu filho, esse filho seu é a resposta de Deus. Para tudo que você tá fazendo. Deus lhe dá vida nova. Eu falei, tá bom. Aí você imagina, você não cantou ali no auge, no nordeste ali, a banda estourada, e aí eu teve que parar com tudo, porque Deus mandou eu parar. O povo achou ser louco, né? Doido. Foi assim, Vini? Foi tão doido, porque o dono da banda na época nem acreditou, falou assim, eu acho que ele achava que era um pico de loucura, né? Porque a gente tem, o artista tem um cheiro de doidura na cabeça dele. Ele tem um quê de loucura um pouquinho. Aí o dono da banda falou assim, não, eu acho que ele vai desistir. Aí, tanto que ele me contratou, falei assim, você vai parar de cantar, vai. Mas continue trabalhando aqui na empresa, vou deixar você cuidando da editora, que é a editora de música, assim. E aí era tudo que eu queria, porque aí eu fui entender sobre direito autoral, quando eu não sabia de nada. E aí eu me apaixonei ainda mais pela composição. Depois que eu falei, e que eu não voltei a cantar mesmo. Porque ali eu tinha vida, podia cantar e ganhava dinheiro. Porque aí os meninos sabiam do mercado e começou a vender as liberaçõezinhas ali, um dinheirinho aqui, outro ali. Eu falei, pô, bom isso aqui, cara. Vou por aqui. E aí foi. Foi quando eu saí da banda, foquei na composição. Pouco tempo depois nós tomamos a decisão de vir pra Goiânia pela primeira vez, pra abrir mercado. Em Goiânia, pra abrir mercado, nós fizemos alguns relacionamentos. E um desses relacionamentos foi com o Marília Mendonça. Olha só, cara. A gente chegou numa boate, encontrou com a Marília lá, viramos amigos e a gente se apaixonou um pelo outro. Não eu, Marília Mendonça, mas nosso time e a Marília. Que ela tinha um time dela lá também. Ela e o Juliano, que era o parceiro dela. Mas, ô, Vinícius, tá... Vini, Vinícius. Andei demais, né? Foi mal. Vini, deixa eu te falar uma coisa, cara. Agora, quanto é importante o relacionamento? Porque, assim, eu vi que o relacionamento foi algo muito importante, né, cara? Você é um cara comunicativo, você é um cara do bem, você é um cara bem intencionado. E como você foi abrindo portas, mostrando o seu talento pras pessoas certas, você acha que o relacionamento é algo fundamental pra você chegar onde você precisa? Fora o talento, claro, também. Talento sem relacionamento serve de nada. Exatamente. O talento, a palavra talento, você reparou, porque eu sou meio doido, assim, eu vou estudando as palavras. Talento. Se você pegar a palavra talento, o que ela tá dizendo? Talento tá dizendo que tá devagar, né? Talento. É verdade. Entendeu? Se você se apega só ao talento, você tá perdido. Você já era. Porque o talento, primeiro, você tem que ter talento. Depois, você tem que entender como usar o seu talento. Porque também não adianta ter o talento se você não sabe usar o talento. Sim. Encontrar o seu melhor, o seu talento. E talento é tudo, mano. Talento é pra vender, talento é pra ser recepcionista, talento é pra mexer no computador, talento é talento. Agora, se você não sabe usar, tá lento. Aí vai lento, não vai. Sim. O relacionamento é que transformou a minha vida. Foi o relacionamento. Foi saber estar nos lugares certos. Costumo dizer pros meus alunos, lugares certos, pessoas certas, pagando o preço necessário. Peguei até de Paulo Vieira essa fala. Sim. Pessoas certas, lugares certos, pagando o preço necessário. Se eu não soubesse usar o meu talento do jeito certo, e se eu não estivesse perto das pessoas certas, na hora certa, e tivesse pago o preço necessário pra estar ali, certamente eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. De forma alguma. Estaria lá no meu interior como todo mundo tá lá. Sim. Só eu que saí. Que legal. E o que é bacana, né, Vini? Que assim, você destemido, né, cara? Sem medo mesmo, indo em frente. Claro, com o pé no chão, sem dúvida. Mas você acreditando no seu sonho, no seu talento. E também foi muita coragem, né, largar os palcos. Porque a pessoa, o compositor, ele tá ali naquele bastidor ali. E você não teve medo disso, né? Não, e assim, na verdade eu não tive escolha, né? Medo deu. Mas quando Deus manda, papai, você não tem... Quando Deus dá ódio assim, você dá dor de desobedecer o homem, né? Sim. Mas dá medo, dá medo. Mas nada maior do que a visão. Eu sabia que ia dar certo. Então tudo supera o medo, né? Só que quando você olha pra visão, você fala assim, cara, supera o medo. O medo, ele faz parte do ser humano. A gente é cognitivamente preparado pra ter medo. Até porque se a gente não tivesse medo, a gente pulava num prédio desse aqui e morria. Exatamente. Mas o medo, ele perde quando vem a certeza. O medo perde pra certeza. Sim. Bom, eu acho que você quer saber um pouquinho mais desse cara. Esse cara aqui é fera. O programa passa, a gente nem vê. O cara é um artista. Já passou, viu? O cara é um artista. Não, não. Temos o segundo bloco. Porque agora o pessoal vai assistir a dica do Dunga. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta mais com o Vini Show, que esse cara é um show. Olá, Júnior. E olá a todos que fazem parte desse projeto maravilhoso que é o Sou Bem-Sucedido. Gente, hoje eu quero falar sobre generosidade. Ser generoso não é apenas ajudar alguém. Isso também é uma generosidade clássica. Mas ser generoso em tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você sabe. Sua sabedoria, suas habilidades, suas expertise, as especificidades próprias daquilo que você já estudou, já viveu, já conheceu, já experimentou. Quando nós somos generosos naquilo que somos, naquilo que fazemos, naquilo que sabemos, nós provocamos algo maravilhoso na nossa vida, que é a colheita. Quando eu sou generoso naquilo que sei, quando eu sou generoso na experiência que adquiri, eu também vou experimentar a colheita a seu tempo das coisas que por aí eu plantei. Quem planta, colhe. Isso já é sabido. Mas quem planta bem, colhe bem. Ser generoso significa todos os dias termos a disposição em partilhar com todas as pessoas o conhecimento que nós adquirimos ao longo daquele momento, até aquele momento. Todos nós temos essa oportunidade. Todos os dias estaremos com pessoas que sabem menos, que tiveram menos experiências, que caminharam menos que cada um de nós. Portanto, temos a oportunidade, eu digo a grande oportunidade de sermos generosos. Eu me lembro do meu pai. Lá no fundo do quintal da minha casa tinha uma cacimba ou uma mina. E todos os dias, meu pai e eu íamos tirar a água daquela mina. E ele sempre me dizia, filho, quanto mais água nós tirarmos desta cacimba ou desta mina, mais água há de brotar. E ele usava essa expressão. Essa mina d'água é generosa com a nossa família. Essa cacimba, essa mina, ficava lá no fundo do quintal. E ele sempre dizia, quanto mais água se tira, mais água brota. O dia que pararmos de tirar a água dessa mina, ela vai parar de jorrar água para nós. Bom, na nossa vida é assim. Quanto mais você partilhar, quanto mais você der de si, mais inspirações, ideias, criatividade vai jorrar desse seu coração. Portanto, aprenda, seja generoso, generosa e colha ao longo da vida tudo o que você tentou bem. Valeu, gente. Um abraço. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido. Estamos aqui hoje recebendo o Vini Show. Esse cara aí, vocês vão saber como você já cantou. Tenha certeza que você já cantou uma música dele. E aí, cara, você conheceu nada mais, nada menos que Marília Mendonça. Marília Mendonça. Cara, ela é famosíssima com as músicas que você faz parte. Sem dúvida. Ali, na nossa decisão de mesclar o som nordestino com o som sertanejo, aquilo chamou a atenção de algumas pessoas que estavam à frente do mercado. Marília Mendonça era uma delas. Marília Mendonça sempre foi um ser humano à frente de tudo. O pessoal costuma dizer assim, morreu muito nova. Eu falei, ela morreu com 190 anos. Ela pode ter 20 e poucos anos de idade físico, mas espiritual aquela menina não tinha só 20 anos, não. Ela era elevada, né? Muito, muito elevada. Aquilo ali era Noé. Ela era. Tinha 900 anos de idade, era muito superior. E aí, a gente, quando foi pra Goiânia, uma das nossas vidas pra Goiânia, ali, a gente topou com a Marília e a gente se apaixonou um pelo outro. Nosso time por ela e a gente ficou amigo. Mas aí, ninguém tinha sucesso. Era todo mundo iniciando o negócio, né? E aí, foi quando a gente começou a compor junto. Pouco tempo depois, ela desejou gravar o DVD. Ó, vou gravar o DVD, o Henrique vai me ajudar. O Henrique e o Henrique Juliano. Já tava na Workshow. O Wander é um dos... O sócio, o nosso ator da Workshow. Mas o Henrique também é sócio de alguns artistas. E na Marília, ele era sócio, né? E aí, o Henrique falou, vou gravar o DVD da Marília. Pá, e aí, a gente já também era... Já era amigo, já nessa época. E Marília falou, eu vou gravar meu DVD, mas eu quero escrever as músicas com esses meninos lá do Nordeste. Que eu gostei daqueles meninos. Ela apostou. Foi. E aí, a gente quebrado, não tinha como ir pra Goiânia de novo, não tinha dinheiro. E ela falou, não, vou pra Goiânia, vou pagar. E a editora da Workshow pagou pra ela ir, mas ela e o Juliano, que era o parceiro dela de composição. E aí, foi pra Fortaleza. E lá em Fortaleza, a gente escreveu aquele primeiro disco dela todinho. Propriamente dito, né? Que aí, você vê, eu tô falando de 2015. Que já estourou, né? É, foi rápido, foi rápido. Ela gravou o disco, menos de um ano, nós já éramos os maiores artistas do país. Não, e ela tinha aquele desafio também, né? Porque todo mundo, quando fala do mundo sertanejo, todo mundo é muito focado que tem que ser dupla, masculina, homem. Tanto ela, quanto o Maério Maraíza, entre outras. E na época, pra mulher, era mais difícil ainda. Porque ali, você tinha poucas referências femininas de sucesso no mercado. Ela tinha a Paula Fernandes, que era um som totalmente diferente ali. Era uma coisa que não era uma massa, massiva, como a Marília foi massiva. A Paula Fernandes foi, mas tinha toda uma estética, né? Uma mulher magra, bonita, e tal. Aí, você pega a Marília Menoso, que não tava no padrão. Eu não tô falando mal da Marília, eu tô dizendo assim. Baseado no padrão estético que a galera, sim, impõe, que a sociedade impõe, Marília não tinha nada daquilo. Então, eram 12 dificuldades, né? Porque aí, você pegava uma voz diferente, músicas diferentes, não seguia padrões estéticos, Marília tomava uma, fumava. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Ô, Vini, curiosidade aí, né? Vamos aproveitar que o cara tá aqui, né? Como é que foi a decisão de você, a Marília e todo mundo, e falar assim, vamos pra sofrência? Porque acho que todo mundo tem essa dúvida. Talvez, acho que quando pergunta pra Marília, ela fala como artista. Agora, tô perguntando pra um compositor que também é artista, por que que foi pra... Foi uma... Ah, foi porque, sei lá, foi uma inspiração, foi algo certo, porque, cara, deu certo demais, cara. Vocês acertaram demais, cara. Cara, a sofrência não vem da Marília. A sofrência nasce no Pablo do Arrocha. É verdade, cara. A sofrência nasce na Bahia. É verdade. Naquele som de... Estou indo embora, a mala já tá lá fora, né? E aí, o sertanejo, ele tem essa característica camaleônica. De se adaptar, né? Sim. E quando a gente tava trabalhando o repertório da Marília, a ideia não era ser sofrência, a ideia era ser comercial. E aí, o comercial da época era o quê? Era sofrência. Só que não tinha nome sofrência. Sim. Tanto que quem deu esse nome sofrência é um cara amigo meu chamado Fabinho Sofrência. Que ele é um humorista lá do Nordeste. Ele mora em Fortaleza, eu acho, o Fabinho. Que foi quem fez um meme da música do Pablo naquela época. Esse negócio de meme era uma novidade. E ele fez esse negócio de sofrência. Oh, sofrência. Até ele que criou esse jargão. Isso não existia. Sim. Então, isso foi uma expressão de humorista que virou uma sonoridade. Porque não existia um som, sofrência. Sim. Que som é esse? Sim. Não é? Isso é um movimento. Acaba que a Marília se enquadrou nesse movimento. Mas isso não é um som, é um movimento. E ali na Marília, se você pegar a Marília, não é só sofrência. A Marília, você pega o cupido e é gari. O meu cupido é gari, só me traz lixo, lixo, lixo. Beleza, é uma mulher braba com o coração dela que só traz lixo. Só que você pega ali, amor, silêncio. E você chorar em silêncio, como vou saber que sente minha falta. É outro tipo de mensagem. Você pega 4 e 15, 4 e 15. Vem falar comigo, diz que eu tô sumido. Eu respondi, pois é, aqui tá tudo bem. Eu tô do mesmo jeito, com os mesmos defeitos. A diferença é que você me aceitou do jeito que eu sou. Mas que bom que você perguntou. Só demorou um pouco pra me procurar. Isso não é sofrência não. Volta por cima total. A mulher se posicionando. Sim. E a Marília, ela tinha isso de posicionamento. Eu acho que a Marília tem mais identificação com o posicionamento feminino do que a própria Medita com a sofrência. Porque a Marília não tinha medo de cantar o que ela sentia. Se ela estivesse bem, ela cantava a música pra cima. Se ela estivesse mal, ela cantava a música pra baixo. Se ela tivesse... A Marília fez uma música de troca de calçado. É uma prostituta. E eu acho que tudo começou também quando ela disse o seguinte. Eu quero fazer com aqueles meninos do Nordeste. Ela era decidida. Decidida. A Marília não tinha dúvida do que ela sabia. Na verdade, ela não tinha dúvida do que ela queria. Ela sabia muito do que ela queria. Ela tinha certeza daquele sucesso. Igual nós. Nós sabíamos também. Não sabia como, hoje não. Nem como, nem onde, nem onde morava. Mas a gente sabia que ia chegar. Era uma certeza. E quando você começou a ver, cara, shows lotados. Todo mundo cantando a sua música. Spotify bombando. Porque, cara, a Marília, infelizmente, ela já partiu. Mas, cara, as músicas dela estão no top até hoje. Há dois anos. Depois da moda da Marília, continua mais na dúvida. A música de vocês é até hoje estourada, cara. Você lembra da minha visão de nove anos de idade? Que eu falei pra você que não era eu cantando? Sim. Foi no palco da Marília que eu vi aquela cena. Caramba. Não era eu cantando. Mas eu vi a cena. Eu vi a cena. Sim. Eu fui pro show dela. Eu tinha 12 mil pagantes nesse show. No começo da carreira dela. Ela já abriu a agenda pra vender show pra 8 mil pessoas. Pagando pra ver o show dela. Foi um negócio extraordinário. Que absurdo. Marília nunca subiu no palco. Ela fazia barzinhos ali em Goiânia. Coisa regional. A primeira vez que ela subiu no palco pra cantar, foi pra 8 mil pagantes pra ver ela. É impressionante. Artista tem anos de estradas, de palco, de tudo, pra poder dar uma acertada. Marília não, pô. Primeiro que ela subiu, ela não sabia nem andar de salto. O primeiro show que ela veio foi descalço, que ela não sabia andar de salto. Mas virem aí, cara. Sabe o que eu tô imaginando agora? Marília estourou. Pá. Suas músicas tocando. Aí daqui a pouco todo mundo começa. Quem é esse pessoal que tá com a Marília fazendo música? Que eu acho que começou esse assédio com você aí. Brasil inteiro atrás. E a Marília, ela comprava a nossa briga mesmo. Tipo, Marília, suas músicas é massa. Eu falo, é minha não. Música não é minha não. É das meninas aqui, ó. E aí, meu, jogava a gente na boca do gol. Era só chutar a bola. E aí a gente também não tava pra brincadeira, né, Juinão? Sim. A gente saiu, e daí a gente saiu. Sabe o que? O pão que a gente comeu. Não é nem que o diabo amassou. É o pão que a gente comeu mesmo. Porque eu não tinha brecha nem pro diabo naquela época. Era nóis e nóis e pronto, entendeu? E a gente se preparou muito pra esse momento, porque a gente compôs muito. Muitas músicas, muita música boa, muita música legal. Tanto que quando teve a ascensão da Marília e que a galera chamava a gente pra gravar, a gente já tava com as músicas certas. Então a gente tem sucesso praticamente com todos os artistas. Mas cara, eu acho que você, sem exagero, eu acho que você é um dos compositores que tem mais sucesso hoje aí. Não sei. Estourado aí, cara. Porque, olha, tudo que você falou aí são tudo músicas que eu conheço. Eu não curto muito o Pagode, confesso a você. Mas o Pagode é um sertanejo, mas eu conheço todas as que você falou. É porque é hit. O hit, ele é diferente do sucesso. Eu tenho definição de música. Eu tenho definição pra música reconhecida, sucesso e hit. A música conhecida é, por exemplo, eu vou cantar uma aqui. 4 e 15, vem falar comigo, diz que eu tô se humilde. Você conhece essa música? Sim, sim. Só conhece. Você conhece o menino do vídeo? Você conhece ela? Não conhece. É uma música conhecida. Você conhece, mas ele não conhece. É conhecida. Agora, se eu cantar um sucesso, que é o folgado. Folgado, maldita hora que eu chamei você de namorado. Imagina se a maioria das pessoas conhece essa música. Ela é um sucesso. Agora, se eu cantar um hit, você pode ser gospel. Você pode ser evangélico. Você vai conhecer. Que gruda, né? Porque é aquela música que muda a carreira do artista e muda uma época. Ela cria uma tendência. A música cria uma tendência. A música é igual a moda. Ela muda de tendência. Ela às vezes volta pro som antigo, vai pro futurista, mas muda-se a letra e as maneiras de falar. Mas os sentimentos são os mesmos. Ou seja, não é toda música que vai... Não. Mas quando vai, gruda e já é. Aí é o hit. Que é a dificuldade. O hit é aquela música que quando o artista sobe no palco, ele tem que cantar ela. Não tem como ele não cantar. Não tem como o Zé Neto Cristiano subir no palco e não cantar a notificação preferida. Não tem como. Como é que o Pixote sobe no palco e não canta nem de graça? Não tem como. Não tem como. Os caras brigam. O cara joga pedra nele, dá tiro pra cima. Você acha que é isso? Uma dúvida, porque eu gosto da banda. Você acha que é isso que aconteceu com, por exemplo, o Roupa Nova? Porque o Roupa Nova tem tanto hit que dificilmente eles conseguem colocar música nova. Porque agora ela lançou 40 anos e as mesmas músicas do 35, a mesma música do 30. Muda alguma coisinha. Mas é muito sucesso. Chega esse momento que a banda, o cantor tá cheio de hit assim. Olha, hoje em dia, existe. Mas hoje em dia como... E não tem nada a ver com a música. Tem a ver com o mundo que a gente tá vivendo. É o digital, né? A gente tá muito rápido. Tudo muito rápido. A gente tá conversando aqui agora. Se a gente não trabalha gatilhos pra galera ficar presa aqui agora, o cara vai pra outro canto. Ele tem Instagram, tem TikTok, tem tudo. A música é a mesma coisa. Você manter a audiência do cara ouvindo a tua música, você precisa. Ou aquela música, ela tem que ser muito impactante. A cada 5 segundos, você tem que gerar um impacto. E quando a gente tá... Por isso que eu tenho meus treinamentos pra compositor, eu trago essas técnicas lá. Cara, a cada 5 segundos, se você não prender o cliente, ele vai pra outra música. Ele vai pra outro lugar, vai pra outro artista. Isso é aqui no podcast, isso é no programa de televisão, isso é em qualquer lugar. Então, antigamente, a gente tinha uma barganha muito poderosa que era novela. Era televisão. O Roupa Nova foi trilha sonora da vida da gente. Tem uma teoria, isso eu não tenho... Eu tenho quase certeza que eu não criei isso. Eu não li em nenhum lugar. Mas quando eu achava que eu tinha criado, quando eu fui pesquisar, já existia. Que é a memória coletiva. Em teoria da memória coletiva, por exemplo. Existem músicas que elas não são sons. Ela deixa de ser sonho e passa a ser memória. Ela passa a ser trilha sonora da vida das pessoas. Então, na época das novelas, se você prestar atenção, tinha muita coisa ali que virou trilha sonora da tua vida. É quando você lembra da tua avó que você escuta uma música. É quando você lembra de um ex-namorado. Quando você lembra de um momento feliz. Música do seu casamento. Qual foi a música que você entrou na igreja. Aquilo virou a trilha sonora da sua vida. Aí, você pega uma roupa nova da... Zé Augusto, porra. O Zé Augusto é um fenômeno de músicas extraordinárias. Agora aguenta coração. Já que não tem, mas... Cara, o cara... Vai lá pra infância. Pelo amor de Deus, você lembra de... Porra. Então, tem uns caras que deixou de ser música. Roupa nova não é mais música, mano. Roupa nova é uma memória. Uns caras que sobem em cima do palco pra te fazer voltar ao passado. E viver aquilo que foi legal, aquilo que foi... Mas do jeito que tem memória positiva, tem memória negativa. É verdade. E eu consigo lhe provar. Tem uma música linda. Não sei se essa música é de Padre Zezinho. Que é uma música que é uma mensagem positiva. Só que a memória que foi implantada nessa música é uma memória triste. E toda vida que a gente canta... Eu vou cantar ela, você vai lembrar de alguma coisa. Vai assim... Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará... Você lembra de quê? Quando você escuta essa música? Velório. Velório. Você aí, macho. Você lembra de quê? Velório, né? Velório. Mas se você puxou na letra dessa música, não tem nada a ver com morte não, pô. Não. Essa música é uma música positiva. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Meu amigo, vai, acredite. Não é de morte, né? Se a jornada é pesada, é dura caminhada, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante. E não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Até porque o copo, depois que tá morto, se ele fez certo na terra, não tem nem ver nem Deus. Ele vai segurar na mão de Deus e vai. Essa música não tem nada a ver com morte. Mas qual foi a memória que foi implantada para essa música? É memória de morte. Na minha cabeça, quando eu escuto essa música, eu vejo o povo chorando e o povo levando o caixão para o cemitério. É verdade. Então, a música, ela passa a ser memória. E aí, quando eu vou escrever uma música, eu tenho que fazer essa conta. É minha arte, é meu dom, é. Mas eu componho para quê? Eu componho porque a composição é meu negócio. Tanto que hoje eu já não componho mais. Eu tenho um grupo de empresas que fazem gestão artística de música, de marketing e tudo. Mas eu tenho um treinamento e tenho uma espécie de universidade um pouco parecida. Você viu o projeto que eu te mostrei. É fantástico, eu quero falar um pouco dele daqui a pouco. Então, assim, eu ensino a transformar a música em algo que vá te render de forma financeira, não só de satisfação. Porque a arte, ela não é só satisfatória. A arte também pode me tornar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de grandes resultados financeiramente, pessoalmente, empresarialmente. E foi isso que eu comecei a estudar na música. Não, eu vou te falar uma coisa, Vini. Quando eu vi o seu projeto e, na verdade, eu sou seu fã e sou fã do seu trabalho. Obrigado. É verdade, é verdade. Eu sou muito seu fã. E... Cara, você dá oportunidade. Cara, não sei se... Você tem noção disso, mas... Cara, você dá oportunidade para qualquer pessoa do Brasil ou fora que queira trabalhar com música, que tem um talento, que precisa ser lapidado, de sentar com um cara que tem aí hits, sucessos no Brasil e que vai para o mundo inteiro, de aprender com você e de você dar... Quando eu vejo você fazer as suas audições, quando eu vejo você fazer, eu falo assim, cara, é oportunidade que a pessoa, muitas vezes, ela precisa para ser alguém. Você entende? Vai muito mais além, cara, porque eu falo isso porque tanto eu quanto você, a gente não teve, inicialmente, a oportunidade de sentar... Ter acesso a essa informação. Ter acesso. E como você tem esse acesso, né? E não é um acesso de alguém que fala assim... Isso é muito importante vocês entenderem. Se você quer um mentor na sua vida, não procura alguém que fala. Procura alguém que tem história para contar. Resultado vivo, real, né? O Vini tem resultado para contar. O que você quer? No meio do sertanejo, de quem? Tenho, tá aqui, tenho, tá aqui, tenho, tá aqui, tenho. Você quer aprender? Então sabe com quem aprendeu, fez e acontece. Então, eu acho que é uma oportunidade tremenda de alguém que queira trabalhar com música e não só no sertanejo, seja em qualquer área, até no mundo gospel, no mundo católico, que é quero compor, com você pode ter essa oportunidade, cara, de economizar uns grandes anos aí e de estrada, bater no cabeça, né? Sabe por que me virou minha chave para isso? Eu fico feliz com o seu reconhecimento. Eu fico muito feliz. Você é uma referência para mim também, com certeza. Todo mundo no meu escritório, na minha empresa, conhece você. Eu peço para lhe acompanhar. Até para trazer algumas sacadas, inclusive, de postagens, de texto e tal, de vídeo. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu já comecei a perguntar para o menino. O que é essa câmera é essa? Como é que você usa aqui? Eu sou um cara extremamente curioso para melhor. Só que as minhas referências são melhores do que eu. Então, eu olho para pessoas que elas atingiram níveis melhores do que eu porque aquela pessoa tem algo para me agregar. E você é uma delas. Então, eu fico muito orgulhoso com isso. E, cara, chegou um momento da minha carreira que eu olhei para mim e falei o seguinte, cara, não é possível que para eu ser reconhecido e ser alguém que faça sentido na música, eu tenho que acertar um hit todo ano? Eu tenho que estar transformando a carreira de vários artistas todos os anos para eu poder ser alguma coisa? Será que o compositor vai morrer fazendo música? E se ele não tiver mais a habilidade de fazer música, ele não vai mais ganhar dinheiro? Eu ficava sufocado com isso. Falei, cara, eu preciso tornar o compositor uma coisa melhor, uma coisa maior. Por que um compositor com referências, com sucesso, por que ele não pode ser um palestrante? Por que ele não pode ser um escritor? Por que um compositor não pode ser um mentor? Por que um compositor não pode ser um auditor de repertório? Porque eu trabalho com auditoria autoral hoje, repertório, artistas nacionais vão para o meu escritório para eu ouvir as músicas que eles querem gravar, para eu dar um feedback, dizer assim, cara, olha para isso, vem para cá. Por que eu não posso ser isso? Eu tenho que ser só compositor? Passar a vida inteira tentando acertar o grande hit? E outra, se eu não acertar o grande hit, eu vou morrer de fome? É verdade. Você entende, cara? Claro. Aí eu falei, cara, está errado. E aí lá vai eu, para Brasília, brigar mais deputado, mais o povo, achar acesso para os lugares. E foi quando veio a ideia de criar um treinamento para compositores e para artistas. Você quer subir a tua música no Spotify hoje? Você tem que vender a tua alma para uma gravadora que vai cobrar uma porcentagem absurda para te entregar nada, que você poderia ir no YouTube assistir um vídeo meu e subir a tua música? Espera aí, desculpa. Entende? Você é um compositor, sabia que existem direitos autorais? É cá, de cadastro, associação. Você sabia que você ganha dinheiro com a música antes dela ser gravada? Pô, por que as pessoas não merecem saber? E eu vou externar, vou começar a trabalhar. E por que eu também não mereço ganhar dinheiro com isso? Claro. Eu mereço ganhar dinheiro com isso. Claro. Então, se eu estou entregando informação que eu só adquiri durante muito tempo na prática, eu mereço monetizar com isso também. E aí eu criei um grupo de empresas, cara. Hoje no nosso escritório tem. Você quer mentoria para artista? Tem. Tem time de marketing, fazer gestão de redes sociais, você não põe a mão em nada. Tem. Vini, eu quero criar minha própria empresa, eu quero ter minha própria gravadora, eu quero ter minha própria editora, eu quero ter minha própria agência de marketing. Irmão, eu te treino. Você vai ter tudo. Você não precisa depender de mim também. Você quer ter um compositor, treine seu amigo compositor também. Vini, você implanta a arte no coração do cara. Não, amiga. Você tem que ter o dom. Você precisa ter habilidade natural para exercitar aquilo aí. Porque não existe uma coisa pior no mundo do que você fazer uma coisa que você não tem uma aptidão natural para fazer. Aquilo vai ser mais doloroso do que prazeroso. Agora, se você tem aptidão, se você senta dentro de você, sabe aquele grito meu lá? Que eu estava entendendo como fuga, que eu queria me suicidar. Tem muita gente com essa dor dentro dela aí. Entendeu? Tem gente que está sufocada, querendo botar arte para fora. E não sabe nem por onde começar. Por que eu não posso mostrar? E aí, irmão, eu comecei. Aí, irmão, você sabe como é o começo, né? Sim. Porque todo começo é um começo, independente do tamanho que você está. Porque eu estava como compositor, eu estava de sucesso. Mas quando eu comecei a fazer meus treinamentos e mentoria, você não está entendendo. Artista de sucesso com raiva de mim, o compositor criando um perfil fake para falar mal de mim na minha rede social, aí o compositor menor dizia o seguinte, só quer o dinheiro da gente, quer roubar o dinheiro do compositor que está começando. Aí o compositor de sucesso fazia, está vendo que o Vinicius só quer ganhar dinheiro, criar concorrência para ele mesmo? Eu falei, cara, não estou criando concorrência, estou treinando meu novo parceiro. Claro. Você imagina, se o cara que está começando a compor agora já aprende do jeito certo, eu vou querer fazer parceria com quem, Juinão? Fala para mim, meu. Claro. Com o cara que está preparado, irmão. O cara que entende direito autoral, de comunicação, o cara que sabe falar, não é o cara que escreve você com S. Entende? Outra pegada. Então assim, irmão, eu entendi a composição como um grande mercado, como uma grande profissão, e eu trouxe ferramentas para potencializar o mercado da composição. Quem quiser ficar feliz com isso, fique. Quem não quiser ficar feliz com isso, está tudo bem. Sabe por quê? Porque se você for lá dentro da minha comunidade, pegar o depoimento das pessoas que estão tendo a vida transformadas lá dentro, isso paga qualquer tipo de crítica. Vamos ser sinceros, né, cara? Você monta uma... A palavra não é essa melhor, mas uma comunidade de pessoas... Comunidade. Produzindo, fazendo, trazendo dignidade para as pessoas. Vivendo do talento. Exatamente. Gente que nunca ganhou um real com composição, não está sendo gravado por artista nacional e mesmo assim está ganhando dinheiro. Porque vem um grande gargalo, como é que eu chego na Marília Mendonça? Quem chega na Marília Mendonça não é o compositor, é a música. Quem chega no Jorge Mateus não é o compositor, João João e não? É a música. Então, se a sua música não estiver sendo gravada, tocada por algum artista para ela chegar até o artista nacional, o compositor não vai chegar. Porque você não tem acesso a isso. Não, e você está profissionalizando, né, cara? Você está fazendo... O artista é complicado. O artista, às vezes, no começo da carreira, muitas vezes ele está perdido por amor à música, ele vai fazendo... Lembra do talento? Exatamente. É o talento. Ou seja, você está trazendo para o cara o conhecimento para ele gestar, fazer a gestão melhor daquilo que ele faz. Cara, é perfeito. É perfeito. É muito o que vocês usam aqui. E aquece o mercado. Aquece o mercado, porque aí você cria uma nova profissão. Eu criei a nova profissão. É verdade, Vini. Entendeu? Eu fiz o compositor, deixar de ser compositor e virar mentor, virar professor, virar influenciador. Olha, o artista, quando chega no meu escritório, ele não conversa com o Vinny Show só sobre composição, pô. Ele vai falar de marketing, ele quer discutir qual é a melhor agregadora que ele vai lançar a música dele. O cara liga para mim e pergunta assim, cara, o Warner quer fechar comigo, o que você acha? A Sony quer fechar comigo, o que você acha? Entende que é outro patamar de situação? Não estou me colocando como melhor do que todos eles. A diferença é que eu estou mostrando para você que existem outras frentes para você monetizar com a composição além do hit. E tanto que dentro do nosso projeto lá, nossa frase é além do hit, além do sucesso. É além. Você está ligado? Porque chegar no sucesso não é fácil. Mas você não precisa chegar, passar fome até chegar no sucesso. Você pode ganhar dinheiro, estar bem. Você pode dar uma vida digna para a sua esposa, para o seu filho, ter um carro legal para você poder andar até você conquistar o grande hit, cara. Porque se você ficar dependendo do hit, os fatores são enormes. Você não domina os fatores. Porque se você dominasse o fator, nenhum artista nacional errava uma música. E assim, Vini, se eu tiver errado, você promete que me corrija? Por favor. Vamos lá então. O cara está lá, ele está aprendendo. Aí apareceu um cara lá, o cara te mostra uma música fantástica. Eu tenho certeza absoluta que você não vai reter o cara. Não, vai direto para o artista. Vai direto para o artista. Ou seja, você entende? E dentro da comunidade eu criei isso, cara. Exato. Eles mandam música toda semana para... Se eu entender que a música tem potencial, vou encaminhar. Pronto, amanhã, vou estar lá nas GI Shows com o Alex para fazer a audição das músicas dos meus alunos para Belo Pichote e todo mundo pagode. É isso. Você entende o que eu estou falando? Se tiver música em potencial, Ju, não. Vai ser gravada, boy. Claro. Você entende? E não tem nada a ver comigo. A grande maioria das músicas eu não sou autor delas. Algumas eu parei para compor com eles porque eu falei porra, se eu estou treinando você eu quero saber como é que está teu nível. Vou compor com você. O nego chora, fica emocionado. Mas ali é mais um... Peraí, o senhor aumentou. Eu posso chegar num momento e compor com você. É que na verdade você incomodou bastante porque você acabou com o monopólio. Você deixou mais aberto. Você abriu. É, abriu. Olha, eu já vi um mercado aí. Eu vi um mercado novo. Eu acho que você, que é dono de escola de música, que a gente sabe que tem muitos na escola de música, tem que procurar ouvir. Vai lá. Sabe por quê? Porque o seu aluno ele está lá, você vai aprender também monetizar. Às vezes o cara está lá e ele quer, eu quero compor. Ou seja, você pode agregar valor na escola, não que é só isso, mas você concorda que muitas escolas de música pode ser uma ramificação daquilo que você faz e está junto. Mas você entende que se nós tivéssemos educação financeira na escola para o nosso filho estudar desde o pré... Ah, com certeza. Seria outra pegada? Exato. Mesma coisa com a música. Exatamente. Então as escolas de músicas precisam... Ah, vou contar essa novidade no final. As escolas de músicas precisam incluir na grade música comercial, técnica de venda, técnica de abordagem. Porque a única diferença minha para os outros compostores é que eu sei vender, papai. E eu sei como é que eu vendo. E eu sei que o meu produto tem potencial de mercado. Você entende? Eu estou falando de um produto. Gente, quando eu estou sentado compondo, a minha arte está ali. Mas quando eu me levanto, aquele som deixa de ser arte, ele vira negócio. É business. E eu não estou aqui tornando a arte algo volátil ou algo fraco. Não, pelo contrário. Quando eu estou sentando, a minha arte prevalece. Mas quando eu me levanto, ela vira meu negócio. Ela tem um preço, ela tem um tempo para dar dinheiro. Entende? Aí vem a questão cultural, onde a música é coisa de vagabundo. Quantas vezes você já ouviu isso? Você trabalha com o quê? Eu sou músico? Não, não. Eu sou profissional. Eu trabalho mesmo. Então isso é uma coisa cultural, pô. Então, por exemplo, como é que uma coisa de vagabundo vai dar dinheiro? Seu subconsciente, internamente, ele trabalha junto com você contra isso. Exatamente. Não, peraí, porque todo mundo, eu tenho certeza, a não ser que o pai fosse bem sucedido, ou então o pai, para engolir ovo, igual para o pai de Zezé é porque meu pai falava que com gente de banda, com policial e com quem trabalha na linha do trem, filha minha não casa. Eu falei assim, pô, gente de banda, por quê? Então a gente é pré-julgado como vagabundo. E aí, inconsciente, você sabe disso, você é médico. Inconscientemente, a gente tem essa... Quando eu falo para você que você merece ganhar dinheiro com sua arte, que você pode ser bem sucedido com sua arte, que você pode ficar milionário com sua arte, aquilo de forma direta, ela agride você. Não, mas a minha arte, ela é minha. Que sua, rapaz, você vai ficar a vida inteira aí tocando em barzinho, sem ter uma perspectiva, sendo que tem músicos multimilionários, olha para um. Tem compostores multimilionários, eu moro na casa que eu quero morar, eu ando no carro que eu quero andar, eu viajo para onde eu quero viajar, porque eu sou um cara bem sucedido e eu não estou falando isso, não é para estar sendo melhor do que ninguém, não é para provar para vocês que é real. É possível. É possível. Então esse estigma de que você tem que ser fracassado, de que música é cor de vagabundo, cara, tem que acabar com isso. E aí um dia entra inteligência emocional que agora eu não estou falando mais de música. Agora eu estou falando de inteligência emocional. Agora eu estou falando de neurociência, física quântica, programação neolinguística. Você está entendendo? Que aí é onde eu trago a pegada de inteligência emocional para dentro do meu treinamento. Porque meus compositores são os compositores que mais têm resultado em todos os treinamentos do Brasil. Porque eu não trabalho arte, eu trabalho inteligência emocional para ele se sentir merecedor. Porque se você não se sente merecedor, você não vai chegar, papai. Porque internamente você é trabalhado para não chegar. Você está entendendo? Eu tenho técnica musical, mas eu tenho técnica de venda. Eu tenho técnica de posicionamento, eu tenho técnica de visualização. Eu acho que... Eu posso definir melhor? Pode. Você é um bom vendedor. Com toda a autoridade do mundo. Não, você... Não, isso o músico precisa. O músico pode ser o médico ou o psicanalista. Todo profissional liberal, ele tem que entender. Não basta você ser só músico, ser só psicanalista. Você tem que ser empreendedor e empresário do seu negócio. Senão as coisas não rolam. Então é o que o Vinicius... O Vini ensina. Você vai ser vendedor, vou te ensinar a vender o seu negócio, vou ensinar você a empreender, vou ensinar você a ser o executivo do teu negócio, porque senão as coisas não caminham. No caminho. Quantos advogados se informam por mês? No Brasil? Nossa, um monte. Sabe quantas igrejas nascem? Quem me deu esse dado foi um cara tão aleatório, foi um compostor. Um cara que vende caixa de som, foi lá no meu escritório fazer uma reunião, falou o seguinte, sabe quantas igrejas, sabe como é que o negócio é escalável? Falei, como é que você consegue provar que o negócio é escalável? Ele falou assim, sabe quantas igrejas nascem no Brasil hoje? Eu digo, não, é 15 igrejas por dia, nova, que nasce no Brasil. Então, toda igreja precisa de uma caixa de som e de um microfone. Falei, é verdade. Falou, tá aqui meu negócio é bom. Falei, é mesmo. O cara conseguiu me provar com esse dado. É verdade. Tu imagina, se nasce 15 igrejas, todo dia no Brasil, quantos advogados se formam todo dia no Brasil? Quantos médicos se formam todo dia no Brasil? Quantos esteticistas se formam? Por que que são poucos que são referências e são sucesso? Por que que poucos são igual você? Por quê? Porque, irmão, não é sobre a técnica e o domínio daquela experiência, aquela ferramenta. É sobre a técnica e o domínio, primeiro, posicionamento. Aí vem sobre a crença de identidade, capacidade e merecimento. Eu trago muita coisa de inteligência emocional. Você, às vezes, vai ficar olhando pra mim e falar assim, ih, é coach. Eu tenho orgulho mesmo de ser coach. Eu sou coach mesmo. Por quê? Lá no meu interior, eu era conhecido como doido. E eu não tinha nome. O meu nome era o nome do meu pai misturado com a minha mãe misturado com a minha avó. No interior você não tem nome. É o doido de Salete, que é minha mãe, e de Zé Adessa, que é meu pai. É o menino de Salete, de Zé Adessa. É o doido, é o doido de Zé Adessa. É o doido de Salete. A minha identidade foi destruída quando eu era criança. Porque ninguém dizia assim, ó, ó, o menino de Zé Adessa, Vinícius, você vai ser um sucesso, você vai ser um talento, acredita no seu sucesso. Porque um dia você vai ser um dos maiores do Brasil. Olha, nunca, ninguém, nunca, ninguém fez isso comigo. Sai daí, vai estudar. Sai daí, peste. E aí, é satanás. Ó, menino ruim, isso é uma peste, sabe o seu, destrói a identidade. Eu falo por sentido da cultura ali, do ambiente onde eu tava vivendo. Né? Então, a nossa identidade, ela é destruída desde o começo. Aí vem capacidade. Porra, se me destrói a minha identidade, você destrói a minha capacidade. Então, eu não tenho, eu não me sinto capaz. E vem em merecimento. Se eu não tenho, se eu não sei quem eu sou. Se eu não se sinto capaz, eu não mereço. Você entende? Então, você nasce todo, quando você começa a identificar quem você é. pra que que você veio, pra que que você nasceu? E que você merece tudo que tem de melhor na vida, até porque isso é bíblico. Sim. Porque Deus, quando tirou o povo lá do Egito, lá, ele queria o que, meu? Ele queria dar a vida próspera, ele queria abundância, aquele povo. Foi 40 anos no deserto, meu, porque teve que mudar a geração, porque o povo não entendeu. Porque os 40 anos no deserto, você sabe pra que foi, né? Sim. Foi pra morrer o povo. Sim. Pra morrer os velhos e o novo nascer, já baseado naquela fé. Porque se você não tivesse, se você não acreditasse, que as crenças não deixavam eles entender que aquilo era, que eles mereciam aqui. Teve que morrer tudinho, pra nascer o novo na fé, pra poder atravessar o deserto, pra chegar na terra prometida. É a mesma coisa. A diferença é que a gente não precisa morrer no deserto. Exatamente. A diferença é que a gente só olhar pra gente e dizer o seguinte, cara, eu mereço. Não existe uma coisa mais linda no mundo do que a arte. Eu falo poesia, eu falo instrumentista, a gente toca violão, toca teclado, toca piano. Não tô aqui contra a teoria, pelo contrário, eu amo teoria. Tanto que você sabe que tudo que a gente tá estudando aqui é tudo fruto de estudo, que eu não tive onde estudar isso. Na verdade, eu tenho um curso técnico de empreendedorismo, de gestão, nem é faculdade, propriamente dito. Mas assim, eu trago pra você uma forma real de que a sua arte, ela pode ser vista só como arte, mas também ela pode ser vista como a sua vida financeira, como a sua vida patrimonial, como a sua vida de marido, de mulher. Então assim, imagina se juntar os dois. Porque eu não tô dizendo a você que eu não tenho arte. Eu também não tô dizendo a você que eu sou um cara mal sucedido. Eu consegui juntar as duas coisas. E pra você entender, pessoal, que é o seguinte, você falou de coach, né? Ele tem história, conhecimento, técnica, pra mostrar. Então se você quiser conhecer mais o Vini, Vini, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é arroba vini, V-I-N-E, Vini Show. E pra fazer a mentoria com você, como é que o pessoal te acha? Não, aí você vai no meu Instagram, porque lá tem toda a galera atendendo você lá. Tem o meu site também, vini show.online, mas é o Instagram, resolve tudo, que agora tem gente 24 horas lá no Instagram, chamando a gente pra tudo. Não sei nem como te agradecer, meu amigo. Você é doido. Pra mim é uma honra tê-lo aqui, eu sou... É muito bom a gente receber no programa pessoas que a gente admira e que a gente é fã. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Poder mostrar a história pras pessoas, poder dizer que é real, e assim, eu sou a prova viva de que não existe dificuldade, porque eu passei por todas as etapas. Se você acretar e você conseguir visualizar que é possível, é possível. Agora tudo limitante a nossa mente, você sabe disso. E eu estar aqui com você é outra prova disso, porque estar com pessoas como você, pessoas empreendedoras, pessoas que são referências, sem dúvida nenhuma, é algo que eu almejei, é algo que eu quis estar, e hoje eu estou recebendo, Deus está me dando de presente, nem teve esforço pra estar aqui, foi algo que aconteceu de forma natural, e que seja natural daqui pra frente, de sempre, e eu agradeço a Deus, primeiro por ter essa oportunidade de estar aqui, e depois por ser com você. Porque não poderia ser de uma forma mais especial, estando com você aqui no programa. Muito obrigado. E olha, fica a dica, eu sei que tem muitas pessoas, donos de escolas de música, que assistem o nosso programa. Fica a dica, sai na frente, procura esse cara. O que ele falou aqui é muito interessante, você pode realmente sair na frente, dentro da sua escola. Então, não só escola de música, mas você aí, que eu tenho certeza que vale a pena procurar a mentoria com ele. Vini, muito obrigado. Deixa eu dar só uma observação aqui no final. Pra galera que acha que é cursinho de internet, que eu não tenho nenhum tipo de dúvida sobre isso, mas eu estou aqui quebrando a objeção, em março agora nós vamos lançar a nossa primeira pós-graduação. Que bacana. Autorizada pelo MECA, parceria com a Faculdade FETS, aqui de São Paulo. É a primeira pós-graduação em música popular, com ênfase em música comercial. Então, lá na pós-graduação, nós vamos falar de venda, nós vamos falar sobre abordagem, nós vamos falar sobre mercado, e como construir uma música comercial, pra que depois da pós-graduação, o cara já saia aí acertando músicas, e vivendo da composição. Então, já ficou tanta dica pra galera das escolas aí. Em março, nós teremos a pós-graduação em composição popular. Pessoal, tá aí. Tá autorizado pelo MECA, então faz sentido. Então faz sentido. Vini, muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado, amigo. Deus te abençoe. Pessoal, segue ele lá, um cara fantástico, sou fã e vale a pena aí você estar perto de pessoas boas. O grande erro das pessoas, às vezes, é de estar perto de pessoas que não somam. Ele é um cara que soma e faz parte, vale a pena ter perto, tê-lo perto de você. Tá bom? Um abraço, pessoal. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.